e aí pessoal tudo bem com vocês que tal meu aquário eu chamo esse aquário de laguinho né porque quando eu olho ele do alto ele fica parecendo um laguinho né ele tá feio assim por causa dos do pote ali né que tá tendo a reprodução de alguns peixes tem aqui o nesse cantinho aqui foi uma gambiarrinha que eu fiz tem só o le bist tem um machinho e três fêmeas ali dentro tem só molinésia eu tenho molinésia do pretinho e molinésia do laranjinha não sei o nome técnico científico específico deles mas acontece que eu resolvi mostrar pra vocês porque acabou dando bastante filhote e eu fui muito pego de surpresa nesse percurso e eu achei bastante interessante mostrar pra vocês porque é uma coisa que está dando certo aqui e engraçado que a minha meu filtro não puxou nenhum não puxou nenhum filhote isso que eu achei extremamente interessante porque eu achava que por eles serem muito pequenos e frágeis poderiam ser sugados ali né todas as vezes que eu faço a manutenção aqui nas mídias e no perlon eu não encontro nenhum filhote e é muito interessante isso né tem um cascudo ali dentro esse aquário aqui ó ele foi achado na rua foi achado na rua abandonado né o cara falou assim ó pode levar pode levar embora e eu desmontei ele todinho comprei silicone e eu mesmo remontei ele passei uma silver tape preta aqui ó e aí acabou que o aquário ficou muitos anos comigo eu nunca tive filhote né morava em são paulo o tempo lá é meio frio né então acabou que não era muito favorável pra eles e eu tenho um termostato antes que vocês perguntem e eu resolvi mostrar né depois de muito tempo resolvi acabar mostrando aí os filhotinhos que deu né e infelizmente eu não consigo tirar eles aqui ainda porque tá acontecendo ainda né reprodução tá acontecendo ainda muitos nascimentos muitos partos aqui né e eu tinha mais molinésia tá esses molinésia foram comprados lá na feira do aquarismo em guarulhos terminal secape ali não tem erro tá pessoal é bem fácil de achar e o interessante é que acabou dando filhotes só deu bastante filhotinho né eu tenho até uma criadeira aqui eu tenho não sei se é criadeira ou parteira né eu tenho todas as pecinhas que serve para a reprodução aqui dá para deixar os filhotes aqui dentro só que eu resolvi deixar eles soltos porque tem muita comida né muitos recursos para eles aqui dentro e antes que o título de curiosidade essa ninhada que tá aqui dentro ó essa ninhada que tá aqui dentro é a segunda ninhada ou a terceira já se não me engano e eles estão se reproduzindo com força eu achei isso maravilhoso porque para um aquarista é acho que é o sinal de que tá tudo dando certo né tá tudo progredindo aqui né é muito interessante olha que coisinha linda aqui ó tava olhando ali o e eu tenho coridoras aqui dentro também eu queria muito que elas se reproduzissem muito muito mas coridora é bem difícil né são indivíduos que precisam estar em grande quantidade tá bem mais complexo a reprodução de coridoras né sem contar que é difícil você identificar qual que é o macho qual que é a fêmea pelo menos eu ainda não consigo saber ainda qualquer qualquer qual né mas eu resolvi mostrar para vocês aí esses filhotes e os pais né inclusive eu tenho já retirado a maioria desses filhotes não esses que estão aqui dentro né da primeira ninhada deles das primeiras aliás e eu já tenho feito o transporte para este mini aquário que eu tenho aqui que é um aquáriozinho de 30 litros é um aquário menor dimensões menor filtragem menor é de vez em quando até ligo o oxigenador para eles aí também porque eu acho que é importante ter né porque ele uma plantinha aquática mesmo só para eles briscar mas eu venho alimentando eles porque eu estou engordando né para eles crescerem adquirir imunidade e ficar pronto para ir para o aquário maior que eu tenho ali na sala eu resolvi mostrar para vocês aí os filhotes olha o tanto de filhote de lebiste que eu tenho aqui dentro cara bastante né eu acho que tem pelo menos não consigo contar ainda mas eu acredito que tem aqui pelo menos uns 30 40 indivíduos pelo menos tá não sei é o o lebiste ele é um peixinho que ele dá a primeira ninhada dele não vem tantos filhotes mas a casa falam que dá até 70 filhotes né então aqui não tem 70 filhotes ainda tem pelo menos uns 30 ou 40 indivíduos contando com esses outros molinésias do laranja aqui que eu tenho que foi uma reprodução que deu pouco deu bem bem pouquinho mesmo eu tenho três machos ali só uma fêmea de molinésia dessa laranja né eu até tenho dúvidas às vezes que eu acho que eu acho que achando que é plati mas e o engraçado é que deu alguns assim ó com essa genética né pretinho rajadinho assim tá eu fiquei pensando será que a mãe deles pulou cerca né porque eu tenho alguns que são quase todo laranja então temos aí que são quase todo laranjinha né maravilhoso né maravilhoso isso é bom porque a genética deles acaba sendo uma genética boa né eu queria poder limpar raça né limpar raça quando você reproduz você separa né os mais clarinhos e e reproduz eles e aí você limpa a raça deles e vai deixando eles com outro tipo de padrão genético né eu tenho pouca variedade aqui em casa né não tenho muitas variedades de molinésia nem nem plati nem nem do lebiste também o lebiste só tem acho que uma espécie então é não consegui ainda ter não tô nesse nível ainda né de poder mexer com a genética deles né não tô deixando o pau cantar tô deixando o pau torar e tá dando certo ó e tudo que eu queria ver no aquarismo era essa reprodução dos filhotes né era ver os filhotes crescendo inclusive eu tenho um o primeiro filhotinho que eu tenho que é foi um acho que um dos únicos que sobreviveu da primeira linhada depois eu explico pra vocês o porquê ele tá aqui no aquário grandão no aquário maior ele é o machinho que tá aqui dentro não vou conseguir mostrar isso pra vocês mas ele é um um filhote que deu certo ele cresceu ele aqui ó tá vendo ó ele já tá pegando as fêmeas aí para cristo já ele foi uma reprodução de uma outra mãe que veio né tava junto com esses aqui essa mãe já morreu então ele foi um dos poucos que sobreviveu porque eu precisei que outra pessoa cuidasse dos meus peixes então ele foi um dos poucos que sobreviveu e é o padrão dele como é diferente né então ele tá ele já cresceu ele não tem nem seis meses esse daqui ó ele já tá pegando as fêmeas aí pra reprodução né e é maravilhoso isso porque esses filhotes que estão aqui dentro provavelmente talvez sejam filhos deles né então é isso aí eu queria mostrar isso pra vocês e a primeira linhada não vingou porque como eu precisei fazer uma mudança de são paulo pra pernambuco no aeroporto eu tive problemas lá com o pessoal da da latã não minto da go log e eles deixaram meus peixes 24 horas lá na caixa não quiseram entregar pra gente e aí eu perdi a maioria dos meus peixes eu tinha até peixes exóticos tinha lábio bicolor a cara bandeira tinha ramiresis eu tinha vários peixes lá do aquário maior da sala e acabou morrendo a maioria porque os caras não deixaram a gente retirar lá na hora que a gente na hora que eu despachei lá de são paulo meus peixes pra cá eles não deixaram a gente retirar no mesmo dia então tive que tirar no outro dia a gente até chamou a polícia daqui de pernambuco mas acabou não eles não vieram não ajudaram a gente aí já era muito tarde a gente precisa retirar no outro dia então morreu a maioria e os filhotes acabaram sobreviver alguns porém foi morrendo a maioria também e aí o único que sobreviveu foi esse aqui ó pra contar a história então meio que infelizmente eu perdi muitos peixes e ficou por isso né eu queria processar essa maldita a empresa eles nunca mais tratarem as pessoas assim nem os animais né a gente até deu como na polícia lá com maus tratos de animais só que brasil né a gente sabe que nada vai ser feito né eu dei sorte que eu não perdi minhas coridoras né eu tenho uma albina aqui dentro ó tem os meus dois cascudos tem um aqui que é pra ele raspar né tem um lá na sala também e é isso aí pessoal queria mostrar pra vocês isso aqui foi uma adaptação que eu fiz com uma telinha porque quando nascem os filhotes eles acabam caindo aqui pra baixo e tem mais chance de sobreviver né como eu não tenho onde comprar peixe aqui em pernambuco então eu precisei realmente cultivar essa reprodução aqui pra poder reiniciar a minha fauna né a minha fauna do aquário e aí tá dando super certo e eu resolvi gravar pra começar a mostrar pra vocês aí vou montar um canal aí legal interessante aí pros peixes e todo dia vou tentar trazer um pouquinho de atualização aí beleza vou mostrar pra vocês também outro aquário aqui que não morreu meus peixes que é o meu aquário de fêmeas de beta eu perdi apenas um macho era o único macho que eu tinha mostrar aqui direitinho tá uma baguncinha aqui mas esse eles não saem daqui né elas serão remanejadas elas irão pra outro local tem acho que sete fêmeas aqui dentro né quando a gente compra lá em são paulo a gente consegue comprar de cardume cardume não né em grande quantidade paga mais baratinho né e como as fêmeas dão certo a gente meio que deixou elas juntos vezes quando eu separo eu tenho aquários aqui de beta menores mas eu deixei aqui até pra questão de de mais condicionamento né de vez que eu também coloco o filtro aqui pra dar uma uma cicladinha na água né elas interagem muito bem né é muito legal e é isso ó eu não gosto muito de fazer isso aqui ó ficar pegando peixe na mão sabe eu acho isso meio a mão às vezes tá suja não curto muito fazer isso mas é isso ó eu tenho esses padrões aqui a intenção também um dia é reproduzir as fêmeas tá mas ainda não tenho macho então e mesmo se eu tivesse macho eu teria que ter o padrão de cada cor né não queria misturar as cores eu queria ter um machinho pra cada uma cor aqui mas isso aí é um projeto pro futuro né porque beta é um peixinho que ele também se reproduz bastante e vai me dar muito trabalho então ainda não quis mexer com isso ainda por enquanto a atenção tá voltada para os bebês que estão aqui ó e eu vou mostrar pra vocês o aquário da sala né onde já tem alguns alguns filhotes que eu já comecei a fazer a introdução lá do aquário e vou mostrar pra vocês lá como que eles estão aí pessoal aqui é o aquário da sala é um aquário de mais de 100 litros eu tenho aqui um ramirez que a minha esposa trouxe ele trouxe esse ramirezzinho azulzinho lindo pra caramba muito belo magnífico eu perdi todos meus ramirez né a Golog obrigado hein Golog obrigado tá valeu aí pela incompetência tem um dois beijadores mas não tá não eu tive que deixar ele preso aqui por um tempinho porque ele tá caçando demais o irmão dele aqui e ele é maior então eles dois são machos e eu acredito que tá havendo uma competição né então eu restringi ele um pouco mas eu já vou soltar ele os beijadores são peixes que não ficam não são carnívoros né então eles não ficam indo atrás dos filhotes de molinésia eu tenho quatro filhotes do molinésia do grandinho deixa eu ver se dá pra pegar melhor aqui assim ó e lá em cima lá no cantinho tá os outros filhotes lá de molinésia do pretinho que foi acabou que dando certo né então aqui ó tem um aqui estão bem grandinhos já né ele tem até um padrão meio azulado mas a cor ali da a luz ali de fora tá atrapalhando um pouco a visibilidade né mas olha aqui ó tá vendo ó eles já estão grandinhos eles estão nadando em cardume eu desliguei a a filtragem e oxigenação um pouco para conseguir mostrar para vocês então já já remanejei eles para cá né porque a ideia é reiniciar essa fauna aqui né ó tem quatro molinésias tá vendo eles são diferentes daqueles outros que tá lá na aquário são mais escurinho mais rajadinho e às vezes eu olho aqui eu percebo até que eles têm um toque azulado talvez vocês não vão conseguir ver mas eles têm um toque azulado aqui no eles estão sempre juntinhos né já tá acontecendo uma competição entre esses dois grandinho aqui ó ele vez quando eu vejo eles competindo aí por alguma pela pela liderança acredito eu né eu tenho um cascudão aqui dentro também que ele faz a raspagem aí já tá grandinho já tá comigo desde o início de tudo aqui né ele foi um dos meus primeiros peixes peguei ele pequenininho então eu cuido dele até hoje a ideia desse cascudo é remanejar ele para um laguinho que eu tô projetando ali no futuro para poder ele liberar espaço para outro cascudo né aqui ó tá que vocês conseguem ver o padrão azuladinho que ele tem ó ele tem um padrãozinho umas escamas meio azuladas né eu acho isso bonito para caramba e os filhotinhos estão aqui ó como eles foram introduzidos a um dia então eles ainda ficam nadando junto assim meio que no alto né eu tomo bastante cuidado com o ph também para não não ficar um ph muito pesado para eles né entendeu mas é isso pessoal essa é a fauna que eu queria mostrar para vocês o como que tava meu aquário aqui da sala vou mostrar ele de longe para vocês verem um pouco como é que ele é ó tá vendo ó ele é um aquarinho bem grandão então ele tá me servindo bastante para os filhotes tá servindo bastante para os meus filhotes tá quebrando muito meu galho e como eu tive que recomeçar tudo de novo né eu até perdi uma das iluminações que eu tenho aqui né eu tenho duas iluminações uma colorida e uma branca a branca queimou porque aqui é tudo 220 nessa merda desse lugar e aí é isso aí pessoal aqui ó tá aqui o aquário 4 tá lindo tá incrível e como tá tendo bastante filhote lá no aquário a ideia é o projeto laguinho o projeto laguinho é um projeto que surgiu meio que por acaso porque eu tive que comprar isopor né lá para os meus peixes em São Paulo para trazer eles para cá né então o isopor é grandão e ficou aqui então eu meio que pensei falei ah vou montar um laguinho porque não né montar um laguinho com ele e o clima que é muito bom para os peixes né acaba favorecendo a reprodução bastante eu nem uso termostato pessoal nem uso termostato de um laguinho tão quente que é aqui nesse lugar né então acabou que deu certo sabe ó lá eles estão eles estão começando a se soltar já aqui dentro ó a competiçãozinha dos dois molinés ali ó já já tem uma competiçãozinha maneira já entre eles dois mas eu tenho que ficar de olho para não virar uma briga uma briga feroz não tem que separar jogar um para um lado para o outro tirar daqui põe para lá então tem bastante aquário aqui né então tá dando super certo sabe então pessoal voltei aqui é esse aqui é um aquário de acrílico minha esposa trouxe para mim né ela me trouxe esse e um outro e eu tô meio que projetando ele né trabalhando nele para poder usar ele como um aquário para os betas a ideia porque ele é muito baixo e para o beta é interessante um aquário nessa altura porque não precisa subir muito né ela me trouxe esse aqui eu já colei aqui ó no meio né já passei silicone nele porque ele não tá vendo não é 100% vedado então precisa passar silicone aí quando eu encher de água vazou eu tive que tirar e tô passando de novo então tô arrumando ele e o outro tá exatamente aqui ó o outro tá aqui ó esse aqui ele vai ser o próximo que eu vou mexer nele vou trabalhar ele né ele tá só arranhadinho aqui no fundo mas isso aqui vai disfarçar vou colocar um talvez eu tô pensando em colocar um isopor né que é interessante ter isopor embaixo né mas isso aqui é um acrílico muito bom então acho difícil ele ele rachar né só lembrando que o acrílico ele tem 97 por cento de clareza de visibilidade mais que o vidro o vidro é bem menos que 97 por cento acho que é 74 por cento então esse aqui é o próximo que eu vou tá usando para os filhotes né vai ser o próximo aquarinho de engorda aí para os filhotes porque aquele que tá lá no quarto é muito pequeno né então esse aqui tem uma capacidade maior também mais espaço para ele nadar ele é maior que aquele que tá ali que tá ali é um pouquinho maior assim de comprimento largura é os dois são o mesmo tamanho de altura também e eu tenho aqui um animal da fauna brasileira um cachorro chamado sirius pede o like aí para o pessoal aí cadê papai pede o like aí papai pede o like aí papai aí mostra essa pimenta aí vai aí é maluco é o sirius esse aqui é o sirinha cirilinha 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 e o outro aqui ó o rabuginho aqui ó bóris geraldo esse aqui ó que nem saber do brasil aí só querendo tirar o soninho da beleza dele né bóris e é isso aí pessoal agradeço aí vocês terem assistido o vídeo e qualquer coisa deixa nos comentários se inscreve no canal deixa like e é isso aí pessoal em breve eu trago mais atualizações ah vou mostrar pra vocês o laguinho peraí aqui ó de frente com a praia que chato né olha que chato depois eu falo pra vocês que praia é essa aqui foi um projeto que eu montei né de pras plantas e aí eu já remanegi aqui pra poder receber o laguinho né o sol bate aqui mas é pouco então tá com a tampa né pra proteger lá dentro tô preservando ele que eu vou revestir ele por dentro e por fora eu vou colocar ele madeirado né é isso aí vai ser o projeto laguinho que eu tô trabalhando ele pro futuro e então não vou mexer com isso agora né mas pra frente em breve quando ele tiver quando ele tiver em andamento aí eu mostro pra vocês aí como que vai ser esse laguinho até porque tem que pensar na filtragem tem que pensar na oxigenação tem que pensar na fauna que eu vou ter aí dentro então é bem complicado né tem que ter projeto tem que ter um projeto bem pensado antes de fazer qualquer besteira que eu não gosto muito de fazer coisa na gambiarice sabe porque complicado complicado depois perde peixe não fica legal tem que ficar mexendo dá trabalho então eu vou planejar isso aqui é um projeto que vai ser planejado e quando eu tiver coelho em andamento eu vou gravar um vídeo pra vocês e mostra pra vocês aí como vai ficar